BNDES tem a menor taxa de inadimplência do mercado. Veja também maioridade penal. O governo apoia projeto que pune com mais rigor adolescente infrator e adultos que levam o jovem ao crime. E ainda nesta edição. Quase 2% da população brasileira doa sangue. Um ato voluntário que é referência para outros países. O Portal da Transparência do Governo Federal registra 1 milhão e 400 mil acessos em maio. O maior número desde a criação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem a menor taxa de inadimplência do mercado. A informação é do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que participou hoje do programa Brasil em Pauta, transmitido aqui na TV NBR. Coutinho também falou sobre a atuação do banco no programa de investimentos em logística, que prevê quase 200 bilhões de reais para rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Financiar projetos no país é uma das missões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para dinamizar este trabalho, o banco passou a priorizar, no fim do ano passado, quatro áreas. Inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana e infraestrutura. Também se aproximou mais da iniciativa privada para investir em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, como na segunda etapa do programa de investimento em logística. É uma nova etapa onde o BNDES continuará firmemente apoiando os projetos, porém com maior participação do financiamento privado. Nessa segunda rodada de investimentos em infraestrutura, o BNDES vai financiar até 70% do valor dos projetos. No caso das ferrovias, que levam mais tempo para serem construídas, o financiamento pode chegar a 90%. Se o setor privado buscar recursos no mercado, os financiamentos ficam mais vantajosos. Isso porque uma maior parte do empréstimo do BNDES passa a ter taxa de juros de 6% ao ano. Todos os financiamentos têm uma duração, que pode variar de 15 a 25 anos, e a inadimplência, ou seja, a falta de pagamento, praticamente não existe. O BNDES é a instituição financeira que tem a taxa de inadimplência mais baixa do Brasil. Muito mais baixa do que a do sistema financeiro privado e também dos seus congêneres públicos. A taxa de inadimplência do ano passado foi de 0,01%. Uma taxa baixíssima e demonstra, de maneira eloquente, o zelo e a forma profissional, rigorosa, com que o banco lida com os seus recursos. Como o banco trabalha com recursos públicos, divulga todas as operações realizadas na rede mundial de computadores. Pela internet, o cidadão pode acompanhar na sessão BNDES transparente, todo tipo de informação, como o volume de investimentos do banco, entre 1995 e 2014. Nenhum outro banco que apoia a exportação, estamos falando aqui de bancos de desenvolvimento, de bancos de governo, que apoiam a exportação de seus respectivos países, fornece essa transparência na internet de todas as suas operações. Durante o programa Brasil em Pauta, Luciano Coutinho afirmou ainda que o BNDES vai honrar todos os contratos, em especial os novos projetos do programa Investimento em Logística. A entrevista na íntegra está disponível no YouTube da TVNBR. A Receita Federal já analisou 91% dos 22 mil pedidos de ressarcimento feitos por empresários por meio do Reintegra, desde a criação do programa em 2012. O programa devolve parte do valor pago em tributos às empresas exportadoras. Do total de pedidos recebidos pela Receita, somente 13% foi negado por pendências. O subsecretário de arrecadação e atendimento da Receita, Carlos Roberto Ocasso, disse que as análises estão em dia. Não há créditos represados. Nós já ressarcimos nesse ano 204 milhões de reais, mais da metade de tudo que foi ressarcido no ano passado. Não há nenhum pedido que esteja pendente por falta de recurso financeiro. Podem participar do Reintegra as empresas que exportam bens manufaturados, ou seja, matérias-primas utilizadas na produção de outros bens. A empresa pode optar por receber o valor em dinheiro ou abater os débitos existentes com a Receita. Para mais informações é só acessar o site receita.fazenda.gov.br. Quatro setores da economia podem ter tratamento diferenciado na tributação. A decisão de incluir essa medida no projeto de lei que prevê a desoneração da folha de pagamento foi anunciada hoje. O projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê o aumento das alíquotas que incidem sobre a receita bruta das empresas de 56 setores da economia, com o fim da desoneração da folha de pagamento. Nesta terça-feira, o vice-presidente Michel Temer e ministros se reuniram com líderes da base aliada para firmar um acordo com o objetivo de aprovar o projeto que reduz o benefício fiscal. O governo e parlamentares aliados definiram na reunião desta terça-feira que quatro setores da lista terão tratamento tributário diferenciado no projeto de lei, que revê a política de desoneração da folha de pagamento. São eles comunicações, transportes urbanos, produtos da cesta básica e call centers. Esses quatro setores terão aumento na alíquota de 50% sobre o valor estabelecido atualmente. Por exemplo, quem paga hoje 1% de imposto sobre o faturamento passará a pagar 1,5% e quem desembolsa 2% chegará a 3%. Para os demais setores, o aumento de recolhimento será de até 150%, como previa a proposta original enviada ao Legislativo. Ou seja, será de 1% para 2,5%, por exemplo, para a indústria e de 2% para 4,5% para o setor de serviços. Pequenas modificações, na verdade, a grande maioria favorável ao texto do governo. Mas algumas modificações sugeridas pelo relator foram acolhidas e a sensação que nós temos é que verá praticamente uma unanimidade. Um recorde, o Portal da Transparência do Governo Federal registrou em maio o maior número de acessos desde a criação do site há 11 anos. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem as informações. Luana, uma boa noite para você. Foram quantos acessos? Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Só no mês de maio, as visitas ao Portal da Transparência chegaram a quase 1 milhão 440 mil. O relatório divulgado no portal mostra também que foi batido um outro recorde, o da média mensal de acessos que chegou a 1 milhão e 300 mil. O Portal da Transparência foi criado em 2004 com o objetivo justamente de dar mais transparência à administração pública, permitindo ao cidadão acompanhar de perto como é investido o dinheiro público e assim ajudar também a fiscalizar a aplicação desses recursos. No ano passado, o portal passou por algumas mudanças para melhorar a navegação. Também foram disponibilizados dados sobre imóveis funcionais e feita a integração com informações de convênios do SICONV, o sistema de convênios. Veja como funciona o Portal da Transparência. Hoje, quem acessar o Portal da Transparência vai encontrar quase 2 bilhões de informações registradas. Os dados estão organizados em abas que recebem o título do tipo de informação. Nas despesas, por exemplo, o cidadão encontra detalhes sobre a execução orçamentária e financeira do governo federal. É possível saber o total de recursos transferidos pelo governo para estados e municípios ou para um programa ou ação específica. Na área de receitas, o cidadão fica por dentro da previsão e da verba que é efetivamente arrecadada pelo governo federal. Essa consulta pode ser feita por órgão ou por tipo de receita. No Portal da Transparência também estão disponíveis informações sobre os servidores públicos federais, como local de trabalho e remuneração. As consultas podem ser feitas pelo nome ou CPF do servidor, por exemplo. A página traz também os convênios feitos pelo governo e informações sobre programas como Bolsa Família e o pagamento de diárias. As informações são constantemente atualizadas e não é necessário se cadastrar para fazer consultas. Bom, o site para fazer consultas no Portal da Transparência é o transparência.gov.br. Voltamos com você, Aline. Luana Karen com informações ao vivo direto do Palácio Planalto. Muito obrigada, Luana. O Sistema Único de Saúde é tema de reuniões que acontecem esta semana em várias cidades do Nordeste. As discussões entre especialistas, técnicos, trabalhadores e sociedade civil dão continuidade às etapas municipais da 15ª Conferência Nacional de Saúde, que deverá mobilizar 2 milhões de pessoas em todo o país. As reuniões em Brasília com participação de governo e sociedade civil estão marcadas para os dias 1º e 4º de dezembro. Quase 2% da população brasileira é doadora de sangue, índice dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E as ações do Brasil de incentivo à doação voluntária são referência para outros países, especialmente onde a venda de sangue é permitida. Doar sangue já faz parte da rotina de Julieta há 10 anos. A recompensa está na gratidão de quem recebe. Quantas vidas salvam? 4 vidas, uma doação dessa. E a gente vê tantas pessoas precisando e tantas podendo e por que não servir? Não custa nada, não dói. E é muito gratificante você saber que está ajudando alguém. 100% do sangue doado no Brasil é de forma voluntária. Uma conquista que veio ao longo do tempo e se tornou lei na Constituição Federal de 1988. Até a década de 80 tinha comercialização de sangue, venda de sangue. As pessoas mais pobres iam aos bancos de sangue, doavam sangue em troca de um copo de suco de laranja, de um sanduíche e de um trocado. Em países como Honduras e El Salvador, ainda é praticada a venda de sangue. O Brasil se tornou referência para esses e outros países da América Central, América Latina e Caribe. E hoje mantém acordos de cooperação internacional para estimular a doação voluntária. O tema está sendo debatido em Brasília por representantes de vários países. Para a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil foi escolhido para sediar o evento porque é exemplo nas ações que levaram à proibição da venda de sangue. Temos evidências científicas que as doações de sangue renumeradas, as que o maior porcentagem tem, têm problemas, vamos dizer assim, com elas. E por isso a promoção da doação voluntária para nós é um ato muito importante. O ministro também lançou este manual durante o evento. Ele traz orientações para melhorar o atendimento na rede de hemocentros em todo o país. O Brasil é alto o suficiente em doação. Quase 2% da população é doadora, quantidade dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde. Mas a meta brasileira é aumentar esse número. Nós queremos chegar a 3%. Depois, o segundo desafio, além de ampliar, é fidelizar. É fazer com que esse doador voluntariamente tenha o compromisso, o hábito, a disponibilidade de frequentemente fazer a doação. Começaram hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Nesta edição, foram oferecidas 116 mil bolsas de estudo em 856 instituições particulares de educação superior de todo o país. Para mais informações, acesse a página do ProUni na internet. O endereço é prouni.mec.gov.br. Pena maior para adultos que induzem adolescentes a cometerem crimes e aumentar o rigor na penalização de jovens que cometem crimes hediondos. São alguns pontos previstos no projeto de lei que está no Senado Federal e é apoiado pelo governo. Foi o que disse o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, depois de participar de uma audiência pública no Congresso Nacional. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reafirmou a posição do governo contrária à redução da maioridade penal e disse que o governo deverá apoiar o projeto apresentado pelo senador José Pimentel. Um dos principais pontos desse novo projeto é o aumento do tempo de internação para até 8 anos nos casos dos menores que cometerem algum crime hediondo. A idade máxima de internação para os casos de crimes hediondos também poderá ser alterada de 21 para 26 anos. O texto prevê ainda a duplicação da pena para adultos que usarem jovens na prática de crimes. Nós temos uma proposta, que é essa que está expressa no relatório do senador Pimentel, que tem grande concordância na essência com aquilo que foi apresentado pelo governador Alckmin e com aquilo que foi apresentado pelo senador José Serra. Ou seja, há pontos diferentes, mas que acham perfeitamente superáveis e que constroem uma alternativa comum. O vereador de São Paulo, Ari Fradenbach, foi vítima de uma violência causada por um menor. A filha dele foi assassinada por um rapaz de 16 anos. Mesmo assim, ele também é contra a redução da maioridade penal e defendeu maior aplicação das leis já existentes e penas mais severas. O aumento da pena do maior de idade que recruta o menor ou para cometer ou para assumir o crime, talvez tenha um efeito muito superior do que a redução da maioridade penal. Outro ponto importante da proposta prevê que os jovens que se encontram cumprindo medidas sócio-educativas vão ter que frequentar a escola e concluir os ensinos fundamental e médio. Atualmente, pelo ECO, Estatuto da Criança e do Adolescente, os jovens são obrigados a concluir apenas o ensino fundamental. E quem são os adolescentes infratores que estão em conflito com a lei? É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA. O estudo mostra que em 2013 havia pouco mais de 23 mil adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas com restrição de liberdade no país. Cerca de dois em cada três estavam submetidos a medidas de internação, o tipo de punição mais severa para infratores menores de idade. Infrações como roubo, tráfico de drogas e furto foram os principais delitos praticados pelos adolescentes que cumprem medidas em meio fechado em 2013, mais de 60%. Já os homicídios representaram quase 9% desses casos, seguidos de latrocínio e estupro. A grande maioria era de jovens do sexo masculino e 60% deles tinham idades entre 16 e 18 anos. Os estados com o maior número de jovens que cumpriam medidas com restrição de liberdade em 2012 eram São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. O jovem, em função da desigualdade social, o jovem mais pobre, se ele está desprotegido dos caminhos lícitos de mobilidade social, por exemplo, trabalho e escola, ou do acesso a outras políticas sociais, ele fica muito mais suscetível a ser cooptado pelo crime organizado. O estudo do IPEA mostra também que o número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, como a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, vem crescendo nos últimos anos. Em 2012, era de quase 90 mil adolescentes. A gente quer reforçar aqui a importância da trajetória de políticas sociais, de implementação das medidas socioeducativas, sobretudo do arcabouço dentro da política nacional de assistência social, das medidas em meio aberto. É uma outra aposta que o Estado brasileiro vem fazendo. Para o secretário nacional de Juventude, a prevenção do envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade ainda é o caminho mais eficiente. Certamente, o investimento em educação, cultura e esporte é muito mais vantajoso, é mais barato e mais eficiente. O que, como eu já disse aqui, nós temos que ter uma preocupação agora de um público que não está sendo, vamos dizer assim, atingido pelas políticas universais. Acho que essa é uma preocupação fundamental, que é como a gente constrói estratégias de prevenção à violência. De olho nas Paralimpíadas e em busca de mais medalhas, o Brasil vai levar um número recorde de atletas para os Jogos Parapan-americanos 2015 em Toronto, no Canadá. Serão 270 competidores. 163 recebem ajuda do programa Bolsa Atleta, do governo federal. Edênia Nogueira Garcia tem 28 anos. A atleta, tricampeã mundial de natação nos 50 metros costas, começou a nadar por recomendação médica. Hoje, com várias medalhas conquistadas, ele está entre os atletas convocados para os Jogos Parapan-americanos 2015, em Toronto, no Canadá. Meu médico, ele procurava uma solução para melhorar a minha qualidade de vida e fazer com que a minha deficiência não progredisse tanto, porque ela é degenerativa. Ele falou que em Natal existia um grupo que estava treinando para a Sílvia, na época, em 2000, e um ano após já estava como atleta da seleção brasileira. O treinamento é intenso. De segunda a sábado, várias horas por dia. O preparador da nadadora, Leonardo Tomazello, explica por que acredita que ela deve voltar do Canadá com bons resultados. A Irene é uma atleta já com um histórico de medalhas em Paralimpíadas, então o trabalho com ela é bem específico para o ano dos Jogos ou para a Paralimpíada em 2016. A expectativa é manter ela medalhista, que ela ganhe medalha de novo e trabalhar para ganhar medalha de ouro. Matheus entrou no esporte aos 13 anos. Ele começou no atletismo e, na sua segunda competição, ele já conquistou medalhas de ouro. Com 21 anos, o atleta, que já trabalhou como guardador de carros e taxista, hoje tem vários títulos no currículo. Hoje, graças a Deus, eu tenho o recorde mundial do salto de distância, tenho o recorde das Américas no 100 e no 200, e sou o recordista brasileiro nessas três provas. Matheus, que é de Rondônia, conta que recebe o apoio do Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte, e agora pode se dedicar totalmente aos treinos. Com essa bolsa, com essa ajuda, não. A gente pode se dedicar só ao atletismo mesmo, pensando em um só objetivo, não pensando em segundo plano. O Brasil vai levar ao Parapano americano de 2015, 270 competidores. A convocação foi anunciada no último dia 1º, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Esta é a quinta edição dos Jogos, que mostram para o mundo o talento, a dedicação e a superação desses atletas brasileiros. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal, no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri